Gente, o Estética em Rio surpreende a gente a todo momento. Eu estou com a Joely aqui da Adélia Mendonça. Bem-vinda, Joely. Obrigada, é um prazer estar com vocês aqui, prazer estar contigo. Gente, eu sou adepto a muita tecnologia da beleza. Agora, dois produtos que a matéria-prima é a placenta da vaca e o outro, mar furioso, eu disse pra ela que ia usar esses termos, pra gente ficar mais jovem, com a pele mais firme, pra rejuvenescer, essa é a novidade pra mim. Então, a gente tem bastante inovação, né? A Adélia Mendonça é uma marca que prima pela inovação. Então, a gente trouxe algumas matérias-primas muito interessantes, que, claro, tem um apelo lúdico, mas tem ciência por trás, Igor. Então, a primeira delas é a placenta de vaca. A placenta de vaca, o que é interessante dela? Ela é, dentre as espécies de mamífero, a que mais tem vasos de nutrição pra esse feto. Então, ela conserva propriedades de oxigênio, ou seja, ela aumenta a respiração dessas células e ela tem uma nutrição extremamente profunda. Basta a gente fazer analogia do humano e o que a placenta significa pra nutrição do embrião. Então, a gente tá trazendo isso no formato mais potencializado para a pele do nosso cliente aqui nesse rejuvenescedor. Uma segunda novidade, também bastante interessante, como você já falou, o mar mais violento do mundo, que é o mar de Roase, que fica na Bretanha. Ele é tão violento, gente, que pra vocês terem uma ideia, ele só tem um farol pra controlar essa velocidade. Ninguém consegue se banhar na praia desse mar. Ele tem ondas que registram 250 km por hora. Então, a gente trouxe uma evolução das águas dermatológicas. Até então, a gente só falava em água termal, né? Todo mundo conhece água termal. Então, a gente vem trazendo agora a água marítima. Então, é uma água super oxigenante pra pele. E ela vem com esse formato super diferente, que é um perolizado, em que a gente colocou mais outros atributos. Então, pra quem já tem o costume de usar diariamente a sua água termal, ela é um booster de água termal. Ela tem o pó de pérolas, o caviar, deglicantes e antipoluição, tudo no mesmo produto. E mesmo você lá no Nordeste e a gente lá no Sudeste, poluição é uma linguagem universal hoje, né? Então, assim, você tá completamente blindado perante a poluição e com uma pele absolutamente nutrida pelas propriedades oxigenantes da água. Olha que maravilha, gente! Duas grandes novidades aqui com tecnologia e ciência pra trazer aí pra vocês que são adeptos do uso de cosméticos e da tecnologia na estética pra ficar mais jovem, mais bonito. Exatamente! Eu falo, o lúdico atrai, a ciência conquista. É isso aí! Obrigada, Joélia! Um beijo pra você! Prazer te ter aqui no estante! Obrigada, gente! Tchau, tchau!